Oh, hi! It's me again! I missed you! You remember me, right? Fala, galera do YouTube do Anais! Tudo certo e tudo de bom com vocês? Hoje a titia vai gravar mais um tutorial de make de Halloween, então senta aí, mana, porque o tutorial vai ser de gatinha zumbi! E para começar, eu já tô com uma sobrancelha pronta e a outra sobrancelha eu vou tentar apagar. Então, como vocês estão vendo, eu peguei uma base bem mais clara do que o tom da minha pele, passei na sobrancelha e depois eu peguei a base, que já é o tom certo da minha pele. A minha tentativa foi de apagar a minha sobrancelha, só que existem alguns truquezinhos de tentar apagar a sobrancelha, de que você usa cola, massinha, mas eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo de arrancar minha sobrancelha, por isso eu só fiz dessa forma. Depois eu passei o meu queridinho olhinho rejuvenescedor, que eu adoro para deixar a minha pele bem tratada. E passei a minha base, que é a L5 da Ruby Rose. É só você ir passar bem tranquilona, bem de boas. E agora eu vou fazer a iluminação e também tentar corrigir a olheira, porque esse vai ser o ladinho bonitinho da gatinha. Aí eu fiz os pontos de luz também e depois eu vim com o dedo, porque eu gosto de esfumar com o dedo, às vezes com o dedo, às vezes com a Beauty Blender, mas o dedo sempre deixa bem mais uniforme, deixa bem mais... deixa melhor, fica mais assentadinho. Aí é só dando algumas batidinhas, que aí o corretivo ele vai assentando direitinho. Depois eu vim com a Beauty Blender e dou qualquer polida se precisar. Decidi passar mais um pouquinho da base na sobrancelha, porque eu achei que não apagou muito, mas não deu muito certo, né? Agora eu vou fazer o contorno do lado da gatinha bonitinha. E eu vou fazer os contornos tradicionais mesmo, aquele contorno de três, o contorno do nariz, como vocês estão vendo aí. E aí você se joga fazendo os contornos que você já tem o costume de fazer, ou então você faz como eu fiz aí, que vai dar tudo certo. Agora a gente vai pro olho, peguei esse pincel bem fofinho, não muito grande, e vou pegar esse marrom bem quente, mais ou menos quente, não sei. Ele é fechado um pouco pro vermelho, pro vermelho não, pro laranja. E vou esfumar bastante aí no côncavo, depois eu volto com esse marrom um pouco mais escuro, pra fazer essa divisão do meu côncavo, da linha do côncavo. Depois eu volto com o pincel e vou esfumando, e eu vou fazendo esse jogo de esfumar. Volto, deposito um pouquinho da sombra escura, venho com o pincel e esfumo mais um pouquinho. E agora eu venho com uma sombra branca e vou passar na pálpebra mesmo, numa tentativa de fazer um cut crazy, mas não é o verdadeiro cut crazy, é só um fakezinho mesmo, pra deixar assim bonitinho o olhar. Volto com mais produto da sombra marrom escura, vou passando. E agora eu peguei esse pincel que é um pouco mais gordinho, pra esfumar bastante, 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 bastante. Essas mesmas cores que a gente usou em cima, nós vamos usar nos cílios, na parte inferior do nosso olho. E eu primeiro começo com o marrom claro, depois eu passo o marrom escuro, e esfumo, esfumo, até deixar tudo bem uniforme, tudo bem bonitinho, sem divisão. E agora a gente vai passar bastante delineador, pode exagerar no delineador gatinho. Como vocês viram, eu fiz um delineado bem puxado, bem puxado mesmo. Máscara de cílios, que é fundamental, eu passei essa daí, depois passei também nos cílios inferiores. Passei lápis branco, porque eu acho que fica bem mais bonitinho quando você passa lápis branco pra destacar seu olho. Passei também iluminador no cantinho da lágrima, rente às minhas sobrancelhas. E agora que eu passei a máscara de cílios nos cílios inferiores. Iluminador, porque é de lei, né, pra gente brilhar bastante, esse lado gatinho tem que ficar com a pele perfeita. Pode passar bastante iluminador. Esse iluminador que eu uso é um iluminador caseiro, já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. E agora sim nós vamos pro lado da gatinha zumbi. Aquelas mesmas cores, a mesma sequência de cores a gente vai passar no olho, só que de maneira bagunçada. Primeiro eu passei o marrom um pouquinho mais claro, depois eu fui com o escuro e fui fazendo assim, desse jeito que vocês estão vendo, de maneira aleatória. Tentando dar a impressão de que tá bem bagunçado mesmo, bem borrado. Passei também nas olheiras pra deixar esse olhar cansado, profundo e também pra dar uma impressão de que o rosto tá magro. Pelo menos esse lado do nosso zumbi precisa ter esse aspecto bem mais dramático pra ficar realmente mais semelhante com o que realmente é um zumbi. Escolhi alguns pontos estratégicos do meu rosto, como na testa aí, do ladinho, pra poder deixar um pouco mais profundo. E peguei um marrom intermediário, na verdade ele é um pouco mais cinza, pra poder fazer o meu contorno. E depois eu fui escolhendo pontos aleatórios mesmo assim, como vocês estão vendo, de maneira aleatória eu fui escolhendo os pontos e fazendo essas marquinhas pra poder deixar com cara de zumbi. Sempre usando aquelas sombras que a gente usou anteriormente. Agora eu peguei um pincel bem fininho, esse pincel é pra fazer delineado, bem fininho mesmo. E nós vamos fazer umas veinhas, usando aquelas mesmas cores de antes, fazendo umas veinhas pra dar a impressão de que esse olhar realmente tá bem profundo, bem debilitado. A ponto das veias estarem mostrando assim, bem magro. Aí deixa o olhar bem mais dramático. E eu fui fazendo de maneira aleatória, com algumas ondinhas, escolhendo alguns lugarzinhos assim. E vocês vão fazendo aí do jeito que vocês conseguirem. Importante é deixar esse aspecto de veinha à mostra. Depois eu peguei um pouquinho de pó e passei por cima pra deixar bem disfarçado. E agora a gente vai pro trucão da maquiagem que eu usei cola, gente. Sim, eu usei cola. Você testa antes a cola, pelo amor de Jeová. Porque é um pouco perigoso você usar algum produto no seu rosto e depois você tem uma reação alérgica. Eu não tô indicando vocês de fazerem isso. Então vocês testam antes de fazer realmente. Eu passei cola fazendo essa divisão pro lado que vai ser zumbi. E escolhi também alguns pontos estratégicos pra poder fazer onde eu ia fazer as feridas. Aí é só você passar cola, depois você espalha bem tranquila. Escolhe os lugares certinhos e vai fazendo a divisão com a cola. Eu vim com o dedo e espalhei um pouco pra não ficar muito forte, pra não ficar muito grosso. Porque eu não tenho muita experiência com esse tipo de make, mas a gente tenta, né? Depois é só você esperar na paciência de Jeová secar. E agora com a pinça, eu peguei e fui puxando um pouco da cola. Puxando só as lateraisinhas de um lado e deixando o outro lá. Que a gente ia fazer como se a pele estivesse realmente soltando. E em alguns lugares como se fosse realmente uma ferida. Aí é só você ter cuidado pra você não se machucar. Se você não souber usar pinça, você usa qualquer outra coisa. Até seu dedo, sua unha mesmo, assim. E aí é só você ir puxando a cola. E aí vocês vão vendo que já vão dando um... Que já dá um ar diferente pra maquiagem, né? Já fica com um pouquinho mais de realismo. Um pouco mais dramático. Pelo menos eu achei, né? Não sei se vocês estão achando aí. E agora com esse pincel menorzinho e bem fofinho, eu vou usando aquelas mesmas cores que a gente usou pra fazer a sombra. E vou fazendo o esfumado. Só cuidado pra não pesar muito no marrom escuro e não ficar muito artificial. É só você ir esfumando rente a cola, o lugar que você puxou da cola e os buraquinhos que vocês deixaram na cola, como vocês estão vendo aí. Só se jogar, gente. Alguns lugares não secaram, então eu fui fazendo outras coisas antes. Fiz esse delineado, depois eu peguei o pincel e dei uma bagunçada. E agora a gente vai usar o sangue. Esse sangue, gente, eu fiz com glicerina e corante. E com o auxílio desse palito de churrasco, eu fui colocando sangue nos lugares que eu queria dar ênfase. Próximo realmente à cola, pra ficar com cara de ferida. Eu desci também um pouco pro pescoço. E aí eu fui com o auxílio dele, colocando nos lugares estratégicos. Por fim, eu passei o batom. Passei um batom vermelho. Depois eu vim com esse pincelzinho de vassoura e dei uma bagunçada do lado que tá zumbi. Deixou bem mais dramático, né? Eu achei que ficou bem bacana. Depois eu dei uma espalhada também com sangue, pra ficar assim como se tivesse respingado. E agora a gente vai fazer o mais importante dessa make, gente. Porque se é um gatinho zumbi, então a gente precisa ter o nariz do gatinho, gente. Peguei o delineador e fiz essa marcação que vocês estão vendo aí. É tipo como se fosse um coração acompanhando o buraco do nariz. E aí você preenche com tudo que você tiver aí. E tá pronto! Oh, hi! It's me again! I missed you! You remember me, right? I'm not only there. I'm not only there! I'm not only there! Tchau, tchau.